Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Surpresa na Maratona de Boston. Evans Shebet vence em um dia que Kipchoge esquecerá o grande nome Erelio de Kipchoge. Antigamente todos apontavam para sua vitória na Maratona de Boston, mas a história na estrada era outra. Porque esta maratona, a mais antiga do mundo, é diferente das outras. E assim como a estratégia dos adversários, que acabou por ter uma cara conhecida no percurso norte-americano em 2022, o vencedor Evans Shebet em dois M05S53, com o tanzaniano Gabriel Jai, e o queniano Benson Kipruto a completarem o pódio, as Maratonas de Boston, contam-se de forma simples em Coelho, que Kipchoge foi exposto ao ritmo praticamente do início ao fim da missão, os competidores nunca cruzaram a linha de chegada, e conseguiram desgastar o queniano de 38 anos quilômetro após quilômetro, até o ponto em que a corda quebrou imediatamente após uma parada para reabastecimento, onde Kipchoge não conseguiu pegar sua garrafa, Gabriel Jai lançou o primeiro ataque, e assim começou o final de prova do queniano. Foi deixado para trás, e nunca mais recuperado. Na frente, Jai deixou-se apanhar, formando um novo grupo de seis pilotos do qual triunfaria Evans Shebet, com 10 segundos para GA e 12 para Kipruto. Kipchoge foi o sexto, 2M09s 23 segundos, 3s 30 segundos atrás o queniano também venceu a prova feminina, neste caso Ellen Obiri. Através da Fábio Lima Temas, autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrônico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, Sá.